A gente tem um número de feminicídios no Brasil altíssimo. Morre uma mulher a cada seis horas. Meu Deus! É uma coisa, assim, absurda. E 70% desses feminicídios são causados por homens que não aceitam o término da relação. Vivi um relacionamento abusivo há mais ou menos 20 anos atrás. Eu tive depressão, eu cheguei a pesar 49 quilos. E foi uma relação que foi me destruindo aos poucos, sem eu perceber de imediato. E o que me salvou foi a minha relação com Deus. Então hoje eu entendo que o que eu passei era parte do meu propósito. Porque hoje eu posso sentar e ouvir mulheres e ajudar mulheres sabendo exatamente o que elas sentem. Como um predador, um narcisista, ele seleciona muito bem a sua presa. E ele seleciona mulheres mais frágeis emocionalmente. Eu falo que é o casamento da doença. O narcisista é aquele cara que quer ser o centro da vida de uma pessoa. E a dependente emocional é a mulher que quer colocar alguém no centro da vida dela. Aí esse casamento é um desastre. Nós crianças, nós sofremos algumas coisas que nos fazem ser mais vulneráveis. Por isso que a terapia é muito importante. Por isso você saber quem você é em Deus é muito importante. Porque uma coisa que nos cura é ter certeza do amor de Deus por nós. O que é o casamento da vida de uma pessoa que quer ser mais profunda? O que é o casamento da vida de uma pessoa que quer ser mais profunda?